Outro dado interessante, né, é o Motrin Score, né, ele é mais definido, esses estudos, assim, mostram mais uma relevância para o paciente séptico, né, mas é bem interessante para a gente usar em outros contextos, paciente de má perfusão, porque ele sugere uma má perfusão periférica, né, basicamente é esse rendilhado aí que vocês estão vendo na imagem, tá, que ele pode estar do joelho, né, só na patela, ou pode se estender até a coxa, até a raiz da coxa, então quanto pior, quanto maior o Motrin Score, quanto mais rendilhado tiver na perna do paciente, pior é a perfusão periférica e pior é o prognóstico desse paciente, né, ele é um bom preditor de mortalidade e consequentemente um bom preditor de gravidade, né, do quadro desse paciente, então é interessante a gente olhar, então sempre que a gente estiver avaliando um paciente, você está pensando em choque, descobre as pernas do paciente, né, é interessante para você ver se tem também outros sinais que possam ajudar você no diagnóstico etiológico, né, do agravo do paciente, mas é interessante também para você ver o Motrin Score, ver a questão da perfusão periférica do paciente, vai te ajudar bastante a você definir o quão grave está esse paciente, o quão você precisa ficar atento, como você precisa ficar em cima desse paciente aí durante o seu plantão, tá, então, essa imagem aí é bem interessante, é bem clássico isso aí, não, assim, não tem tanta variação disso aí, se você olhar nos pacientes, se você não conhecia isso, a partir de agora, sempre dê uma checadinha e você vai ver que aqueles pacientes mais graves, os pacientes que estão mais comprometidos, eles vão ter um Motrin Score mais alto, os pacientes que você vê que você conseguiu ressuscitar ele, que você conseguiu tirar ele num quadro mais grave, ele, geralmente, ele tem um Motrin Score mais baixo, tá, aqui o gráfico do, uma tabela do estudo, né, um gráfico de Kaplan-Meier, que mostrou a, mostrando a mortalidade, né, no caso, a taxa de sobrevivência dos pacientes pacientes que tinham o Score de 1 até 1, 2 a 3 e de 4 a 5, né, então, a gente vê que os pacientes que tinham ali de 4 a 5 tiveram uma sobrevida baixíssima, né, com dois dias, a maioria já tinha morrido, ali chegou abaixo de 20%, então, é realmente um bom preditor de mortalidade, é um quadro bem grave, né, quando ele tá com um Motrin Score mais alto.